Fala pessoal, a primeira coisa que faremos é equipar com nosso Highland Shield para não corrermos o risco de termos o nosso outro escudo queimado, já que aqui terá muito fogo. Então explodiremos aquela parede com uma Bomb Flower, e sejam bem-vindos à Caverna dos Dodongos, Dodongos Cavern, e vamos passar para a Plataforma Central. Ninguém te perguntou nada. Se tem algo mais irritante do que ser interrompido, é ser interrompido para ouvir coisas que todo jogador de Zelda já sabe. Passando para a Plataforma Central, iremos alcançar a Plataforma Elevadora da Direita. Irei explodir aquele bimbo para não termos nenhum problema. Ele atira raio laser quando nos vê. Agora explodirei a parede rachada que vimos à esquerda, só para mostrar um pequeno easter egg. Vou pegar outra Flor Bomba e levar para lá. E soltar nesta Gossip Stone, Pedra Fufuqueira, para vocês verem o que acontece. A pedra vai decolar. Mas explodiu porque bateu no teto. Não foi relevante, mas foi bizarro. Mas vamos explodir a rachadura que nos interessa para seguirmos em frente. Quando acertarem os Baby Dodongos, saiam de perto porque eles vão explodir. Agora teremos que explodir este Baby Dodongos perto da rachadura para entrarmos na próxima sala. Consegui. Caso você não tenha conseguido, volte aqui depois de obter o tesouro deste calabouço. Primeiro matarei os Morcegos Chatsos para poder matar a Gold Scout lá e pegar o seu emblema. É mais fácil pegá-lo com o Backflip. Congelou na hora que o Link estava de cabeça para baixo. Vamos sair e voltar para a sala anterior. Aquele interruptor azul só fica acionado se colocar algo em cima dele. Então eu levarei esta estátua para o interruptor. E vamos sair pela porta que abriu. E nesta sala nós lutaremos com dois Risalfos. Fugiu. Enquanto o Primeiro não volta, vamos lutar com o Segundo. Também fugiu. Vamos inspirar o anterior. Morreu. Também morreu. Vou já tomar a metade do meu leitinho porque eu quero liberar este frasco também. Na próxima oportunidade, eu tomarei o restante. Vamos para a próxima sala. Levarei esta bomba até a parede rachada para entrarmos em uma sala. Tenho o Business Club e irei usar o Stilling porque só dá para rebater a nós com o Deku Shield. Então ele vende galho Deku. Vou responder qualquer coisa, pois a minha capacidade de galhos está lotada. Mas fica a dica para quem estiver precisando de galhos. E iremos precisar de galho para acendermos as pilhas apagadas nesta sala. Ignore os Dodongos. E vamos sair pela porta que abriu. Vamos subir no Interruptor. Isso abriu a porta do outro lado. Sigamos para lá. Irei explodir aquele outro Beemus. E vamos ver o que este Deku vende. Então se tiver queimado o seu escudo, você pode comprar outro com este Deku por 50 rupias. Mas se não tiver essa quantia, daqui a pouco eu mostrarei onde encontrar outro. Vamos agora usar a Flor Bomba, onde nos interessa. Encontramos um baú. Vamos abri-lo? Muitos detonados recomendam vir primeiro abrir este baú. E depois seguir para as salas da direita. Mas como nós teremos que vir para o lado de cá na volta. Achei melhor segurar o mapa que acabamos de encontrá-lo mais um pouquinho. Para não ter que dar várias voltas na sala principal. Sigamos pela porta que abrimos agora a pouco. Primeiro nós iremos detonar esta parede para entrarmos na próxima sala. A estátua do meio é a estátua de armas, ou seja, a estátua está viva. Eu usei o String com a nós Deku e finalizei com o Jump Attack. Corra porque ele vai explodir. E assim nós podemos sair. Mas só depois de abrirmos o baú. Mas então, eu encarei desta forma. Mas você pode usar as flores bombas desta sala também. E encontramos a bússola, braço direito do mapa do calabouço. Agora ele pôr esta flor bomba no meio das outras para poder explodir todas elas. E assim descerá uma escada para nós chegarmos ao próximo andar. Fecha esta boca, moleque! Só dá para subir escalando. E se eu subir diferente? Só tenho que deixar a câmera no lado contrário, em ângulo reto. E as miras nas flores bombas vão atrapalhar. Agora já dá. Com um backflip é muito mais prático. Matar as aranhas, dentre elas a dourada. E vamos subir nas videiras secas para pegarmos o emblema. Se conseguirem ver bem ao fundo, tem outra Gold Scotsula, mas que ainda não pode ser alcançada. Regressaremos a esta dândia mais tarde. Matar os Firekisses, que adoram queimar o seu escudo de madeira. Foi por isso que eu troquei de escudo antes. Agora é puxar esta estátua para subir na escada. E por fim subir neste interruptor para abrir as portas e seguirmos em frente. Nós estamos de volta à sala principal, mas pelo andar de cima. Cuidado para não cair, senão terá que dar toda esta volta novamente. Nesta sala tem algumas armadilhas que avançam quando você passa. Tenha cuidado. Alcancemos aquela escada. Indo para a direita, irei dar um backflip. Assim alcançamos uma plataforma com uma flor bomba. Irei primeiro abrir o baúzinho. Para encontrarmos 20 rupias. Agora tenho que deixar a câmera em ângulo reto. Assim, de frente para aquela rachadura, para que a possamos detoná-la. Feito. Se ficar parado, a câmera muda de ângulo. Muito chato isso. Mas continuemos. Aqui acertaremos o azulejo para apagar as chamas temporariamente. E enfrentaremos mais dois Lizalfaos. Muitouguês chegam. Sabe para quem gosta daína. Depois de�러. Fundo. Tinha para afim. Tinha para afim. Desta vez, nenhum conseguiu me acertar. Vamos para a próxima sala. Acertaremos mais um azulejo para apagar as chamas de uma plataforma. Falta apagar ainda as chamas da outra plataforma. Então eu avancei para rapidamente acertar o azulejo a minha esquerda. E sejamos breves porque as chamas não ficarão apagadas por muito tempo. Já viram ali o baú? Vamos pegar o nosso tesouro. Um saco de bombas. Agora poderemos carregar bombas e não mais ficar dependendo somente das flores bombas. O saco já vem com 20 bombas inclusas. Eu poderia ter passado para a parte de baixo e detonado uma parede com as nossas mais novas bombas. Mas para voltarmos para esta parte teríamos que dar outra imensa volta. Como viremos neste calabouço duas vezes no jogo, sendo a segunda opcional. Se eu me lembrar, eu mostro aquela sala para vocês. Então eu subi no interruptor e uma das plataformas da sala principal agora faz atalho para o andar de cima. E assim não vamos mais precisar passar por todas as outras salas outra vez. E vamos inaugurar as nossas mais novas bombas nesta rachadura. No baúzinho teria um novo escuro deco, mas como eu não perdi o meu ainda, no lugar encontrei uma rupi azul. E o que farei aqui é soltar uma bomba em cada lado desta parte da ponte. Com isso cada olho da caveira do Dodomo será acertado. E assim a caveira abriu sua boca, voltaremos lá para baixo. Se quiser pegar carona na plataforma que agora vim até em cima, eu vou descer por aqui mesmo. E cair bem no meio. Agora sim, vamos para a próxima sala. A propósito, se você não conseguiu detonar com o Baby Dodongo aquela parede que leva para a primeira Gold's Cutler. Volte para aquela sala e exploda com uma bomba. Então nós saímos pela direita. A sala que passamos antecede a sala do chefe. Por enquanto, pulemos para o outro lado. Aqui soltaremos a bomba naquela rachadura quando estiver perto de explodir. Droga, não consegui fazer a estátua explodir na aranha. Eu repeti o método da sala da bússola, mas você também pode usar as bombas. Vamos voltar. E vamos subir naquele muro para seguirmos em frente. Nem iremos precisar mexer nos blocos. Toma isso, desgraçado. Tem fadinha num dos potes se quiser pôr em um frasco. Se você morrer, ela irá sair do frasco para te ressuscitar. Mas você também poderá recorrê-la quando desejar. Estamos de volta à sala que antecede a sala do chefe. E teremos que empurrar este bloco até o buraco dessa sala. Para acionar um interruptor que abre a porta da sala do chefe. Tomar a outra metade do meu leite para deixar o frasco livre. Nem vi que tinha um coração, mas eu queria era mesmo envaziar o frasco. E vamos para o chefe. E vamos para o chefe. Vamos explodir esta parte do piso. Encontramos mais bombas. Vamos cair. E lutaremos com o Dinossauro Infernal Rei Dodongo. Tenho que fazer ele me ver mirando nele para abrir a sua boca e assim fazemos ele engolir uma bomba. Se tudo der certo, ele ficará vulnerável e poderá ser golpeado com a espada. Proteja-se com o Hylian Shield quando ele começar a rolar. E vamos ver para que lado ele irá seguir para batermos de frente novamente. Ele continua seguindo no sentido anti-horário. Se suas bombas acabarem, faça ele parar perto de um dos cantos da sala para usar uma flor bomba. Se algo der errado e ele não engolir a bomba, saia da frente porque ele responderá com uma enorme bola de fogo. Ele não deu meia volta nenhuma vez e está novamente no sentido anti-horário. E derrotado, os Gorons poderão voltar a se alimentar de pedras na caverna. Vamos pegar o nosso recipiente de curação para sairmos daqui. Até agora, o que? Por que? Por que? A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente continua no nosso próximo capítulo. Falou, até lá!